Olá, voltamos a falar sobre a divulgação que o Ministério das Comunicações acabou de fazer sobre a lista com as 80 propostas selecionadas para a implantação do Projeto Piloto Cidades Digitais. A repórter Carolina Monteiro tem mais informações. Carolina? 61% das cidades selecionadas são das regiões norte e nordeste. Sobre o Projeto Cidades Digitais, eu converso agora com a Secretária de Inclusão Digital, Lígia Pupato. Qual é o objetivo primeiro desse programa? Olha, nós queremos contribuir para melhorar a gestão dos municípios, dando maior transparência a elas e também melhorar a qualidade dos serviços que são ofertados para a sociedade. De que forma que isso vai se concretizar? Porque são dois lados, o lado da Prefeitura e o lado da comunidade. Exatamente, nós vamos disponibilizar um anel de banda larga, de fibra ótica, que vai conectar todos os órgãos da Prefeitura. Paralelamente a isso, vamos ofertar aplicativos na gestão financeira tributária, da saúde e educação, no primeiro momento, para que, por exemplo, as pessoas possam pagar o seu IPTU pela internet, ela possa marcar sua consulta nos postos de saúde pela internet, ela possa acompanhar o desenvolvimento dos seus filhos nas escolas municipais. E assim, nós irmos criando uma cultura digital no nosso país, que contribui também para a lei de acesso à informação. Todas as cidades selecionadas já têm internet. Quais os outros critérios que foram considerados para a escolha? Olha, prioritariamente as cidades do norte e do nordeste, que são as regiões que têm o menor acesso, cidades de até 50 mil habitantes, cidades que têm um acesso menor e que as prefeituras apresentassem um projeto realmente querendo essas cidades. Então, que elas mostrassem a capacidade gerencial, que elas mostrassem a disponibilidade de fornecer funcionários para que possam ser treinados para o gerenciamento dessa rede, que elas tenham articulação com provedores para a manutenção dessa rede depois. Então, foram muitos critérios envolvidos, técnicos, em cima de projetos que as prefeituras nos enviaram através de uma chamada pública que foi feita no início desse ano. O orçamento inicial para essa fase é de 40 milhões de reais, mas esse dinheiro não vai direto para a prefeitura, né? Não. Veja bem, os 40 milhões de reais vão ser para as empresas integradoras, que são empresas regionais, que vão ser licitadas para que elas façam o projeto executivo e entreguem a rede pronta. Além disso, que nós vamos investir 40 milhões, nós também vamos investir mais uma parcela de nosso orçamento para os aplicativos. Mas como não somos nós que estamos fazendo nesse primeiro momento essa chamada dos aplicativos é o Ministério do Planejamento, nós só vamos saber quanto nós teremos que investir a partir do momento dessa chamada que o Ministério está fazendo, que a previsão da SLTI é que fique pronta até o final de julho. E a previsão para que já esteja tudo funcionando nessas 80 cidades é quando? A nossa previsão é que no início de dezembro essas empresas integradoras entreguem essa infraestrutura para que depois, então, nós possamos colocar os aplicativos e no início do ano que vem isso já esteja em funcionamento. Muito obrigada por sua participação na NBR e o pregão eletrônico deve ser feito até o final de julho, até o final deste mês. Mais informações em qualquer momento na nossa programação. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carolina. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.